Música O intenso tráfego de carros e ônibus é sempre um assunto que vem à tona durante o vestibular da UFSM Para evitar transtornos para os candidatos no trajeto até o campus a Polícia Rodoviária Federal será responsável pela organização do tráfego na faixa nova BR-287 e na faixa velha RS-509 Em relação ao trânsito, nós trancaremos a rodovia, transformaremos na realidade em sentido único no primeiro dia do vestibular e no segundo, do meio dia até as duas horas ou seja, duas horas antes a rodovia muda o sentido e fica sentido único da BR-287, ou seja, a faixa nova No domingo, também pela parte da manhã, haverá sentido único duas horas antes A tarde não haverá sentido único Lembramos que a tarde, na hora da redação, não haverá sentido único na rodovia Os candidatos que vêm no sentido aeroporto-universidade deverão acessar a RS-509, faixa velha pois a faixa nova manterá o sentido único em direção a Porto Alegre Os novos acessos ao UFSM estarão em condições de uso por parte dos motoristas Eles poderão optar pelo acesso leste da universidade, rua 5 de março, que fica atrás do USM e do Centro de Ciências da Saúde A outra opção é também pela estrada do País, porém do lado oeste da universidade para quem se desloca no sentido Centro de Santa Maria, Camobi A entrada é pelo ginásio Dalla Fávera, com acesso pelo Jardim Botânico Terão acesso, a prefeitura está providenciando passar uma patroa pelo local, porque é uma estrada de chão estará sinalizado, a universidade irá sinalizar o caminho ali, no caso na estrada do País, para quem quer acessar por ali Quando o trânsito estiver congestionado demais em relação à rótula do acesso lá na Avenida Roraima Nós desviaremos o trânsito ali pela RS Então algumas pessoas que estarão deslocando terão essa determinação da polícia de acessar por ali em razão do congestionamento, que é para não haver problema nenhum O cuidado do trânsito dentro do campus é de responsabilidade do setor de vigilância da UFSM e da pró-reitoria de infraestrutura Segundo os dois departamentos, não haverão ruas trancadas e nem com sentido fora do habitual na cidade universitária Com a aplicação das provas no turno da tarde, a tendência é que o tráfego também seja favorecido A Polícia Rodoviária Federal informa que não será permitida a troca de rota por parte dos motoristas para impedir a lentidão no trânsito No site da Copervis, os candidatos poderão conferir os horários especiais disponibilizados pelo transporte coletivo É aconselhável que os candidatos cheguem com antecedência até a UFSM para impedir o atraso e o congestionamento dentro do campus O campus da UFSM estará sinalizado para ajudar os motoristas na chegada aos locais de prova e também para auxiliar na indicação dos estacionamentos Que dicas tu dá para os motoristas que trafegarão aqui dentro da UFSM? Que tenha muita cautela, que obedeça a sinalização Que se oriente para vir o mais cedo possível para cá Isso já que, como começa a tarde, vai ser permitido que chegue num horário bem inferior aos outros dias Com espaço maior de tempo E que tenha calma, paciência, que respeite a sinalização, respeite os guardas que estarão atuando Que o mais certamente ocorrerá dentro da normalidade Estarão envolvidos no cuidado com o trânsito do vestibular 2012 da UFSM 50 policiais e rodoviários federais Mais seis batedores A polícia rodoviária estadual E a equipe que atuará dentro da universidade A polícia rodoviária estadual